Alô, fãs meu PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo, galera. E hoje estamos aqui, mano, com mais uma atualização do All Star Star Defense com o personagem, um dos personagens mais aguardados dos últimos tempos no All Star Star Defense, galera. Cara, saiu o Skeno, família, saiu, mano, pelo amor de Deus, saiu finalmente o Skeno. Caraca, mano, eu tenho certeza que 100% do pessoal aí, mano, sendo ruim, o personagem sendo horrível, o pessoal vai estar pegando pro Skeno. Eu tenho certeza absoluta, galera, certeza absoluta, beleza? O cara é o rei aí, mano, do All Star Star Defense, tenho certeza que muitos ficaram felizes só por ter ele e que vão hypear muito, muito essa atualização por causa dele, certeza. Mas lembrando, galera, não vamos ter ele 6 estrelas, tá? Teve uma vez que o dono do All Star Star Defense falou isso lá no Discord deles, beleza? Só ia ter o Skeno, acho que ele tem algum tipo de transformação, não lembro alguma coisa. Eu sei que não vai ter ele 6 estrelas, beleza? Se eu não me engano, não vai ter ele 6 estrelas, isso já foi avisado, só vai ter uma forma dele. Então, só pra deixar claro aqui pra vocês, eu quase dou essa certeza pra vocês, beleza, galera? Quase dou essa certeza, porque eu lembro de ter dito alguma coisa assim lá no Discord deles, beleza? Se alguém escutou disso também, galera, lá no Discord, escreve aí nos comentários pra não dizer que eu tô louco. Mas eu tenho certeza disso, mano, que eles falaram alguma coisa. Meu amigo, 200 de Upwind? Que que é isso? Calma aí, galera, vamos voltar aqui, ó. 3 segundos por ataque, dano 120 e range 20, beleza? Mano, 3 segundos, beleza. Tá, tranquilo. Suave! Não! Que que é isso, galera? Mano, eu vou até estar colocando aqui, você tá louco, tio. Calma aí, mano, eu vou colocar outro aqui, vou deixar outrozinho aqui. Que você tá louco, mano? Que personagem louco é esse, galera? O Upwind dele, 200! Mano, a gente vai ganhar 120 de dano igual ao By the Bay. Mano, quero ver aqui. Que skill é essa? Família, o boneco tá bonitão, galera. Que isso? Tá bonito demais, mano. Pelo amor de Deus, deixa o seu like se você não deixou o seu likezinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos. Entra no nosso grupo do Roblox, nosso grupo no Discord. Quê? 24... Mano, ele ganha dano! Ele ganha... Mano, do céu! Ele ganha dano, galera. Alô, escutou isso, rapaziada? Ele ganha dano conforme... Quê? É o quê? Não, mano. A cada wave ele vai ganhar dano? Não, pera. Isso tá muito louco. Beleza. Vamos dar uma upgradezinha aqui, família? Ou você... Não, mano. Pera. Eu quero ver o próximo upgrade. Eu quero ver a sexta upgrade, galera. Pera. Deixa eu vir a onda 6. E vamos ver se ele vai estar ganhando dano. Pera. Será que é pro wave que ele vai ganhar 20 e poucos de dano? Mano, é puro wave. Beleza. Agora ele vai ganhar... Hum, agora vai perder uns segundos por ataque. Vai ganhar range. Mas vai ganhar um dano... Caraca, meno. Que isso? Nossa senhora. Nossa senhora. Que broken. Pera. Aqui a gente coloca em última. Beleza, galera? Aqui a gente coloca em última. Mas vou deixar um outro aqui, ó. Vou deixar um outro aqui. Vou deixar um outro aqui. Porque eu não quero ficar de olho lá atrás, não. Não quero ficar de olho lá atrás, não. Beleza? Meu amigo. Agora eu quero ver o quanto de dano ele vai estar ganhando agora. Beleza, galera? Puro upgrade. Então eu não vou estar dando full upgrades. Vamos esperar cada wave passar pra ver se ele vai estar ganhando. Tranquilo? Aproveita e a gente já vai ver se ele vai ganhar também. Beleza. Ele ganhou 24 também de dano. Se eu não me lembro, foi 24 também, né, rapaz? Era a outra. Então pro wave ele estar ganhando 24 de dano. Show de bola. Tá show. Ele tem aqui, mano, basicamente 6 upgrades, 7 upgrades. E, mano, pelo visto, são upgrades baratos aqui, cara. Tá sendo uns upgradezinhos baratos, galera. Não estão sendo aqueles upgrades tão caros assim. Vamos aqui, mano, pra passar. Vai ganhar 258 de dano. 762 de dano, galera, que ele tá aí. Beleza? E, pelo visto, a gente só ganha o dano por ataque também depois de um upgrade. Vamos ver isso aqui, cara. Se a gente não ganhar dano... Aqui. Depois do primeiro upgrade que a gente consegue começar a ganhar dano com ele. Beleza, galera? Então, fica de olho nisso. Quando você não... Enquanto você não deu upgrade em nada dele, você não ganha dano com ele. Tranquilo? Só a partir do momento que você dá o upgrade. Show? Então, mano, isso aqui é muito bom pra você ir com amigo, galera. Ou não colocar o personagem na primeira wave. Esperar você estar ganhando. Pra, assim, né, você colocar ele o mais rápido possível e conseguir dinheiro também. Então, mano, tem que ficar muito de olho nisso aí, família. Vamos tá aqui, mano. Dando o próximo upgradezinho. Ele tá com 3 upgrades level 21. 786 de dano. 3.5 segundos por ataque. Cara. Mano, esse personagem aí que tá gigante, rapaziada. Ele tá gigante. Olha, ele tá ganhando dano. Caraca, mano. Que loucura. Vamos tá ganhando mais 372 de dano, galera. Mais 372 de dano. Meu amigo. Meu amigo. 1182 de dano. E ganhando dano conforme a wave passa. Lembrando. Vamos esperar a wave 10 pra ver se eu vou tá ganhando mais ataques. Ou se vai continuar ganhando só 24 ataques. Tranquilo? 24 de ataque, no caso. Cara, ele tá muito forte. Eu queria ver se ele deixa queimando. Mas eu acho que ele não deixa queimando, rapaziada. Eu queria ver se ele deixa queimando. Depois a gente pode ver essa parada. Só que ele tá matando tudo. Ó, 24 de dano também, galera. Ele continua ganhando 24. Acho que não vai aumentar isso. Vamos ver aqui, mano. Próximo. Ele vai tá ganhando mais uns segundos por ataque. Vai ganhar 20 de range. O quê? E vai ganhar 720. Nossa senhora. Nossa. Mano do céu. Mano do céu. Que personagenzinho broken. Cara, mano. Esse... Mano. Essa atualização foi a atualização de personagens broken. É isso, cara. Essa atualização foi... Mano. Vamos ver o quanto de dano. Cara, 1926 de dano. E não tá level máximo. Continua ganhando 24 de damage, galera. 50... Caraca. Eu vou tá ganhando mais 804. 804, galera. Meu Deus do céu. É muito dano. Olha isso. Meu Deus. Uf. Mano. Mano, ele vai ganhar 3k de dano. 3k de dano. Meu Deus do céu. 3k de dano que ele vai tá ganhando, galera. O que que tá acontecendo com essa atualização? Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo com essa atualização, galera? Mano do céu. Eu vou tá ganhando 3k de dano. Não é possível. Não, 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 não. Não é possível, não, galera. Não é possível. Mano do céu. Bão. Cara. 5.768 de dano. E não tá level 80. Cara, eu tô com muita vontade de tá colocando ali level 80, galera. Tipo, muita vontade de verdade. 5 segundos por ataque e 50 de range. Cara, isso aqui tá muito bom, galera. Isso aqui tá muito bom. De verdade. Muito bom. De verdade, galera. Cara. Pera. A gente tem que fazer aqui. Cara. O problema. Se pá pra ele tá indo story solo, não tem como colocar ele solo direito, família. Mas solo ele também vai acabar com o story. Mas se você for com um amigo, possivelmente você consegue tá colocando ele, ó. 2.500. 5. 6.7. 7.20. 7.20. 7.14. 1.300. 1.400. 1.400. 8.9. 10. 11. 2100, basicamente. 2100. 3.600. Vamos lá. 3.600. Caraca, mano. 3.600. Caraca, mano. 5K. 6.7.8. Caraca, mano. Sei lá. É 8K, galera. Basicamente é 8K de dinheiro pra você tá colocando ele no máximo, tá ligado? E cara, tipo, pra eu tá usando ele solo, possivelmente pode ser um pouquinho difícil, tranquilo? Pode ser levemente difícil pra você tá ganhando solo com ele. Então, você precisa tá ficando muito atento nisso. Mas se você for com um amigo, mano, com certeza isso aqui vai ser muito, muito, muito broken, galera. Se você colocar ele level 80, mano, eu tô até pensando em colocar ele level 80. Só que eu acho que tá vindo personagens muito, mas muito apelões dentro desse jogo, galera. Então, eu tô até na dúvida de quem eu vou tá colocando level 80, cara. Meu Deus do céu. Meu amigo do céu, cara. Cara, eu não quero ver... Cara, se o Jotaro, 6 estrelas, não for o boladão dessa atualização, eu quito desse jogo, mano. Porque não é possível. Os Mega Haro tão broken, broken, broken demais, cara. Se o Jotaro não for, eu fico muito, muito bad de verdade, galera. Cara, esse jogo aqui tá muito louco. Mano, esse Kenil tá extremamente forte, tá extremamente forte, galera. Cara, Trunks... Não, a gente já sabe que o Scanner tá mais forte que o Trunks. Só que é mais barato, mas o Scanner tem mais dano. Então, possivelmente, pra você tá utilizando solo, é o Trunks. Pra você utilizar em Duo, Scanner com certeza. Ainda mais level 80. Vai ser muito broken, muito broken. Se liga só. Se liga nesse aqui, galera. Olha isso aqui, mano. Olha que personagem bonito. Olha isso, cara. Meu amigo. Cara, tá muito bonito, galera. Olha isso. Olha essa emoção. Caraca, tá muito brava. Tá muito brava, tá muito brava. Olha isso, cara. Meu amigo do céu. Tá muito bonito, família. E é isso, galera. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Mano, entra no nosso grupo no Discord, entra no nosso grupo do Roblox. E o personagenzinho tá, ó, pesada demais, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um grande abraço. Um beijo. E fui, cara. Scanner. Broken. Broken dos Broken. Atualização Broken. Beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um grande abraço. Um beijo e fui. Tão junto.